Você acha que insalubridade, a NR15, é uma norma preventiva nos dias atuais de 2020 e tantos? Então por que muita gente é a favor da NR15 e trabalhando tanto com a NR15 e vê ela como uma oportunidade do mercado se ela não faz prevenção? Eu vou falar mais ao longo dessa aula aqui o meu conceito de insalubridade e o que você tem que saber. Quem que utiliza a insalubridade para dar um contapé na sua carreira, para alavancar sua carreira? Seja na CLT, dentro de uma empresa, dentro de um SESMIT ou também dentro da consultoria. Quem utiliza esse, poxa, eu preciso da insalubridade para transformar, para alavancar a minha profissão? Comenta aí. Então presta atenção. Isso tem uma única razão. A única razão que tem isso é a forma que te ensinaram sobre como aplicar a NR15 no dia a dia do higienista ocupacional. Sim, infelizmente fizeram uma lavagem cerebral e eu estou aqui para reverter isso nessa aula de hoje. A insalubridade, a NR15, na verdade, você não deve vender laudos. E sim, qual que é a solução por trás da insalubridade? Vender a solução para o adicional de insalubridade. Se você é SLT em qualquer empresa, você também vende serviços de SST para a diretoria da empresa, etc. Então você tem que prestar atenção nisso aqui. O que tem impedido muitas pessoas terem resultados e transformar a carreira na higiene ocupacional e estar atuando nessa competição de preço e valores, igual eu falei, é a forma em que você foi educado para trabalhar nessa área. Sério. Presta atenção. Eu quero que você volte na sua mente um tempo atrás. Como que foi a sua formação? Como que foi a sua formação de técnico de segurança do trabalho? Como que foi a sua formação como engenheiro de segurança do trabalho? Como que o pessoal tratava a NR15? Como que era essa formação? Eu sei o que você está passando. Eu sei, porque eu tenho centenas de alunos que passaram por essa mesma trajetória que você. E o relato é comum. Durante a minha formação, o pessoal pegava as normas e só lia aquele negócio. O pessoal só pegava a NR15 e lia. Eu não vi a aplicação prática daquilo. Me ensinar o condicional de salubridade é um benefício ou uma forma, né? Benefício em pé, eu sei que não é um benefício, antes de você me corrigir. Então, você tem aí o condicional de salubridade, como ele é ensinado, é simplesmente um pagamento. Ou seja, se você tem uma exposição de um trabalhador acima do limite de exposição ocupacional, o que a maioria das formações falam? A empresa deve pagar o condicional de salubridade. Quando é qualitativo, se você tem uma atividade ou uma atividade com determinado agente químico ali, a empresa deve pagar o condicional de salubridade. Só que isso é errado, pelo amor de Deus. A insalubridade, isso aqui que eu quero botar na sua cabeça. Se você sair dessa aula com esse conceito que eu vou te falar aqui agora, e eu vou discorrer sobre isso ao longo dessa aula, nós vamos evoluir. Se você entende, de uma vez por todas, que o adicional de salubridade foi feito para não ser pago, eu já vou estar feliz. Porque já vai mudar a forma de você pensar. Para e pensa comigo. O que é o adicional de salubridade? Nós, talvez, hoje, somos um dos únicos países no mundo que nós temos uma legislação que permite ao empregador causar um dano à saúde do trabalhador legalmente, desde que haja uma pequena compensação financeira. Nós, legalmente, no Brasil, por meio da NR15, permitimos que um trabalhador adoeça no ambiente de trabalho e está tudo certo. Está tudo certo, desde que você pague uma pequena quantia de monetária para esse trabalhador. Você já parou para pensar sobre isso? E, muitas vezes, você, profissional de segurança do trabalho, é o responsável por adoecer esse trabalhador, por jogar ele em nenhuma situação em que ele vai ficar doente. Porque a legislação permite. Porque você fala para a empresa pagar o adicional de salubridade. Toda empresa que paga um adicional de salubridade, ela está se autodeclarando como responsável por causar um dano à saúde daquele trabalhador. Por quê? O adicional de salubridade não é nada mais nada menos que uma multa que a empresa paga por infringir uma regra básica na nossa Constituição, e é que todos os trabalhadores têm direito à saúde no ambiente de trabalho. Mas, entretanto, todavia tem a NR15 que fala o contrário. Que não. Caso você tenha um agente... Nesse caso aqui, eu estou tratando de agentes químicos em uma concentração ou uma magnitude que venha a causar danos para eles, você vai ver que o quê? Que caso essa exposição ultrapasse o limite de exposição ocupacional, está tudo certo. A empresa pode deixar esse trabalhador nessa situação, desde que pague o adicional. E muitas vezes você, responsável pelo setor de segurança e trabalho dessa empresa, você, consultor, está fazendo um laudo de salubridade, você está corroborando com isso e permitindo que isso aconteça. Quando a gente, às vezes, vê essa gestão da insalubridade, muita gente parte para essas medições, 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 acima de tudo, mas esse não é o nosso foco. Você tem que entender as coisas ali por trás primeiro. Então, quando a gente está falando dos agentes químicos que estão no anexo 11, a gente está falando daqueles agentes que sim são quantitativos, que caso a exposição do trabalhador esteja acima daquele limite de exposição ocupacional, deverá ser pago o adicional de salubridade. Você já deve ter ouvido isso por aí. Com certeza. Mas você já parou para pensar que tem uma outra coisa que fala no anexo 1 da NR15, que são as medidas de controle? Você já parou para se perguntar se existem medidas de controle eficazes para esse risco? Porque quando eu estou falando das exposições ultrapassarem o limite de exposição ocupacional, eu tenho que lembrar que o quê? O que vale é o que o cara respira. O que o cara respira. Aliado, e se for contato dérmico? O anexo 11 está pouco se lixando para contato dérmico. E se eu colocar um respirador nesse trabalhador? Será que eu consigo, então, mitigar o adicional de salubridade? Se você comprovar a eficácia desse respirador, sim. Como que você faz isso? Seguindo o que está na NR6 e comprovando que você tem um programa de proteção respiratória rodando. Ah, Leandro, então você está defendendo controlar a salubridade com o respirador? Não, eu estou te falando que é possível controlar com o respirador. É a melhor maneira? Não, mas se você comprovar a eficácia desse respirador, você consegue parar de pagar o adicional de salubridade. E é esse que tem que ser o seu foco. Lembre-se, o adicional de salubridade não foi feito para ser pago. Ele é uma multa. Pensa aqui comigo, eu quero fazer uma comparação, comparação com você. Você tem o radar. Multa por excesso de velocidade. Foi feita para ser paga ou foi feita para não ser paga? A multa é um instrumento de controle para inibir, para inibir que as pessoas trafeguem acima da velocidade máxima permitida. Ok? Vamos transportar isso para o mundo da higiene ocupacional. A velocidade máxima permitida no mundo da higiene ocupacional é o limite de exposição ocupacional em seu anexo 11.12. Caso você tenha algum trabalhador trafegando, ou seja, tendo exposições acima do limite de exposição ocupacional, da velocidade máxima permitida, a empresa paga uma multa por aquilo. Mas multa foi feita para ser paga ou para não ser paga? Multa foi feita para não ser paga. Ela é um instrumento de coibição de ações. Mas só que o que virou isso no Brasil? Por culpa de quem? E aí eu quero te falar. Virou o que no Brasil essa multa que é o adicional de salubridade? Padrão para pagamento de situações em que o trabalhador vai adoecer. Virou padrão. Ah, está acima, paga. Ah, está sem controle, paga. Enquanto que você, como profissional da área de saúde, segurança e trabalho, você tinha que trabalhar para que a empresa não pague esse adicional, controlando essa exposição. Ficou claro? Eu espero que eu tenha contribuído muito para você aqui hoje. Eu espero que você realmente saia com a cabeça, esteja a cabeça fritando. Abraço para vocês e até a próxima aula.